Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o que? Muito especial, muito o que? Maravilhoso, porque é a minha primeira viagem, o que? Sozinha! Eu vim aqui pra Maceió e eu escolhi me hospedar aqui no Comfort Hotel, aqui em Maceió. Eu vou fazer o tour agora com vocês, daqui do quarto, mostrar pra vocês, já adianto que eu tô apaixonada. E eu escolhi esse hotel justamente, gente, porque ele é próximo das praias, próximo do centrinho, restaurantes, então assim, é muito fácil locomover pros lugares daqui dele. E eu acabei de chegar, nem desfiz as malas ainda, ó, tá aqui. E eu quero mostrar pra vocês como que é aqui o quarto, onde eu vou ficar durante essa semana hospedada aqui em Maceió. E eu tô tão feliz, gente, sério, tô muito, muito feliz. Aqui tá a entrada, então logo na entrada, ó, tem um corredor que dá pra fazer uma... dá pra desfilar, ó, fazer uma passarela. Aqui tem esse papel de parede maravilhoso, logo na entrada tem um lavatório, tem esse espelho maravilhoso e tem esse outro corpo todo. Gente, olha isso, tá um pouco escuro, assim, as luzes tá... ó, tá vendo? Ainda mais ambiente, assim. Mas aí, aqui, ó, tem essa área maravilhosa. Aqui temos o banheiro. Perfeito também, ó. Bem limpinho, bem organizado. Saindo de toda essa parte aqui, temos o quarto, então, ó, o quarto, não, o quarto a gente já tá. Aqui, o guarda-roupa, eu ainda vou arrumar as coisas pra vocês terem uma ideia. O que eu muito gostei, olhem isso, gente, ferro pra passar as roupas, ele tem a tábua. Aqui temos duas camas, esse daqui, temos a parte da TV, e aqui temos, ó, uma mesinha bem aconchegante. Gente, muito maravilhoso. Amei, amei, amei. Bem... olhem isso, o tamanho desse quarto. Maravilhoso. Perfeito, perfeito. Olhem que lindo. E esta é a minha vista. Eu vi o confort hotel, porque ele fica bem próximo da praia, próximo de restaurante, do centrinho, então é muito, muito bom. E é isso, então vocês fiquem aí me acompanhando, todos os outros vídeos maravilhosos que vão sair aqui no canal dessa viagem incrível, e aí eu vou soltando pra vocês. Um grande beijo da Lu e fiquem com Deus. Um grande beijo da Lu e fiquem com Deus. Jesus, meu…